Começa a temporada de treinos e amistosos para a AVP Guararapes Sudati. O time está em preparação para os jogos abertos do Paraná Divisão A e para o Campeonato Paranaense de Vôlei Divisão A. Com o time reforçado, o técnico Cristiano Paninski espera melhorar a linha de passes, uma das deficiências da equipe na temporada passada. Uma equipe mais madura, uma equipe mescla, onde tem os jogadores mais experientes, os jogadores que já tiveram participações em grandes competições em nível nacional. Então é essa mescla que eu acho que pode fazer a diferença. A gente sofreu muito no ano passado pela maturidade de alguns atletas e eu acredito que esse ano a gente vai tentar suprir, colocando essa rapaziada um pouco mais velha junto no grupo. E uma das nossas contratações que eu pedi muito para ele era um líbero que passasse muito bem. Até a defesa eu acho que não é o meu foco que eu precisava tanto, mas o passe eu sempre queria, sempre quis ter um líbero aí que passasse muito bem. Com atletas de maior estatura que a temporada anterior, o presidente da AVP, Felipe Krieger, fala sobre as contratações e projeções para o decorrer deste ano. Hoje a gente tem três centrais que são bem altos, então eu acho que a qualidade do nosso bloqueio vai ser superior ao ano passado. Propriamente os ponteiros, os dois opostos são muito fortes. Os dois meninos vieram de Superliga A e Superliga B, então realmente eles vêm para fazer a diferença. O nosso levantador também permaneceu do ano passado, teve um problema de saúde, mas graças a Deus pôde voltar. Trouxemos um outro levantador também com 1,98m, então é um time muito alto. Esse time esse ano é o mais alto que a gente já teve. Trouxemos um líbero também um pouco mais experiente, também com passagem de Superliga B. E a gente optou agora por trazer esses atletas um pouco mais rodados, com experiências em Superliga A, Superliga B, até no exterior, nos campeonatos exteriores. A nossa perspectiva, o nosso objetivo sim é ser finalista do campeonato estadual da divisão A e ser, com certeza, também ser finalista dos Jogos Abertos da divisão A que vai se realizar no município de Toledo. Teremos amistosos com a seleção brasileira, sub-19 masculina, teremos amistosos com o Chapecó e eventualmente alguma outra competição que surgir nesse intervalo aí também. No total foram seis contratações e seis renovações. A diretoria não descarta a chegada de mais algumas peças para compor o elenco. Hoje a gente está no mercado atrás de um ponteiro, que deve ser o quarto ponteiro que chega para cá. E a gente está avaliando ainda mais uma ou duas posições o que é necessário contratar. Então assim, a gente depende do respaldo da comissão técnica para ir no mercado atrás de atletas. Legenda Adriana Zanotto